Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e esta é mais uma edição do GPS 10. Bem, no vídeo de hoje a gente já entra um pouco no clima do GP da Inglaterra, que vem aí no dia 18, com talvez uma das novidades mais bombásticas que a Fórmula 1 apresenta nos últimos tempos, que é a corrida de classificação, o Sprint Qualifying, que será realizado no sábado e vai ser diferente desse formato que a gente vem vendo nos últimos anos, dos segmentos, o Q1, o Q2 e o Q3, e a ideia do Sprint Qualifying é tentar chamar um pouco mais de atenção no sábado, criar algo novo, e enfim, a gente tem a chance de ver pela primeira vez em Silverstone, a Fórmula 1 já fala abertamente em quem sabe realizar também o Sprint Qualifying na Itália, caso tudo dê certo, eles estavam planejando também para uma prova fora da Europa, que aí muito provavelmente seria, é claro, o GP de São Paulo, acho que seria talvez o mais apropriado. E às vésperas da corrida de classificação, o hepto campeão mundial, o Lewis Hamilton, deu uma declaração afirmando que ele espera que a corrida seja meio procissão, seja meio chata, então a declaração do Hamilton, estou até tentando pegar aqui, mas ele falou que será uma procissão, provavelmente terão algumas ultrapassagens, mas no geral não será muito emocionante. E eu concordo com o Hamilton, eu venho aqui apresentar alguns motivos para a gente imaginar o porquê ter uma receita para ser o fracasso da corrida de classificação. Bem, primeiro, a gente vive numa temporada da Fórmula 1 como uma temporada de transição, apesar de ser uma temporada bastante emocionante e tudo mais, que a gente vem vendo aí novos nomes, a gente vê agora um Verstappen liderando o Mundial, algo que é uma novidade comparado ao que a gente viu nos últimos anos, mas é um ano de transição, é um ano que a gente já tem uma introdução de teto orçamentário, é um ano que as equipes já estão interrompendo o desenvolvimento dos carros, pensando na nova geração de bolidos que vem aí em 2022, então, enfim, por ser esse ano de transição, é difícil imaginar que as equipes vão querer, por exemplo, se arriscar bastante nesse tipo de corrida. Então, é só a gente pensar, por exemplo, o Nikolas Latifi, vamos supor que o Nikolas Latifi largue de último na corrida de classificação. Vale tanto a pena para ele, quem sabe, ser mais agressivo, tentar ganhar posições para, eventualmente, quem sabe, largar ali numa 18ª, 17ª posição e colocar o carro em risco de uma certa forma. A gente sabe que a Williams é uma equipe que tem orçamentos mais curtos, então, você imagina se ele dá uma pancada mais forte, você imagina se é uma perda total de carro, algo que exija, por exemplo, um novo chassi, seria algo muito caro para a Williams. Então, é de se imaginar que muitos pilotos não se arrisquem nesse tipo de prova. Vai ser curioso também ver a respeito de como isso pode realmente criar uma briga diferente pela pole position, né? O tanto que os pilotos vão querer buscar algo novo, a gente vê, por exemplo, que a Red Bull tem sido o carro mais rápido da Fórmula 1 nas últimas semanas, tem feito diversas poles, tem vencido as últimas cinco corridas, fez várias poles consecutivas, mas é aquela coisa, vale a pena, por exemplo, para a Mercedes, para o Lewis Hamilton, largar na 2ª posição e tentar ser agressivo para largar na pole, enfim, quem sabe, dependendo, se andar de cara para o vento é a melhor coisa, para a Mercedes, se não é melhor, quem sabe, você largar em 2ª e tentar manter uma margem de DRS durante a corrida, é muito interessante. É um formato que a Fórmula 1 arrisca. É óbvio que o Liberty Media, desde que pôs o primeiro pé na Fórmula 1, ali entre 2017, mais ou menos 2017, quando foi feita a transição, eles sempre demonstraram que eles queriam colocar a identidade deles na Fórmula 1. Isso a gente viu de diversas formas. A gente viu com o logo da Fórmula 1 sendo trocado, com a introdução de uma nova música, uma música tema da Fórmula 1, a série Drive to Survive, essas novas corridas, novas pistas que estão surgindo, pistas de ruas aí, a gente teve o GP do Vietnã, que acabou não acontecendo, mas era algo de identidade do Liberty Media. A corrida da Arábia Saudita, querendo ou não, é algo de identidade também do Liberty Media. Claro, tem muito dinheiro impulsionado por trás disso, mas é uma novidade que eles querem trazer. E ao colocar a cara deles, de tentar colocar algo mais jovem e prática, eles trazem essa ideia da corrida de classificação. Especialmente porque um argumento que eles estavam dando bastante é de que às vezes o jovem não consegue, não tem a paciência necessária para assistir uma corrida completa, porque uma corrida dura uma hora e meia e isso não fixa talvez os fãs mais jovens na tela. Eu acho isso, eu não vou dizer que é uma bobagem, eu acho que a gente vive numa época muito tecnológica, uma época onde as pessoas vivem bastante ansiosas, vivem bastante com expectativas, elas vivem conectadas, elas querem estar dentro daquilo e compartilharem e comentarem e tudo mais, mas eu não sei se você criar uma corrida de classificação, em tese, vai valer nada praticamente, vai valer, por exemplo, três pontos para o vencedor dessa corrida, eu não vejo de que forma isso vai atrair tanto a atenção dos jovens. A expectativa que a gente tem é esperar, quem sabe, que não seja uma corrida tão ruim, é um teste, eu acho que já que está aí, é um teste, a gente vai ter que dar o braço a torcer e ver o que acontece. Mas enfim, eu acho que tem tudo para ser um fracasso justamente por esse medo das equipes, porque talvez é algo que tem um valor muito baixo, uma recompensa muito baixa para você se arriscar, e isso talvez realmente não valha a pena. Então, eu queria agradecer a todos vocês pela audiência de sempre, muito obrigado, peço para vocês também se inscrevam em todos os nossos canais aí, o canal de cortes do Rio de Prêmio, nossos canais do YouTube, Dailymotion, Twitch, o Facebook, Instagram, o Twitter, estamos em todos os lugares, e agradeço a audiência de sempre de vocês. É isso aí, galera, valeu! Tchau!